Não, aí, Feirão, mas aí foi uma ideia de gênio, hein, cara? Porque é o seguinte, o cachorro quer uma faca do Fallen valorizada. Sim. De preferência uma Crimson Web. Essa aqui tem muito valor pessoal, né? Tipo... Ah, lógico, cara, se o Feirão parecesse um louco aí, te dou 500 mil dólares nessa faca, meu irmão, quem me viu, mentiu, já tá com o cara. Essa que é a real, eu não sou besta. Mas pra vender por pouca coisa, eu prefiro ficar com ela, tem muito valor pra mim. Ah, Fallen, quer dizer então que você tem um preço? O Feirão é a maior comunidade do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas. Participe já, é totalmente gratuito.